MÚSICA E fala galera, beleza? Aqui é o Murilo e hoje eu vim trazer para vocês mais um vídeo aqui de GTA San Andreas para o canal E no vídeo de hoje galera, lhes trago aqui uma dica legal aqui para vocês que eu já estava devendo e que foi pedida na comunidade aqui por vocês pessoal Que são os triatlos, certo galerinha? São dois aqui no GTA San Andreas O primeiro é aqui na praia de Santa Maria, tá? Na cidade de Los Santos E o segundo é aqui na cidade de Palomino Creek, beleza? Beleza? Então vamos lá pessoal Murilo, como é que funcionam os triatlos? Nada mais nada menos do que um triatlo da vida real Começa com natação, depois vai bicicleta e termina com corrida, beleza pessoal? E como é que funciona aqui no GTA San Andreas? Tem vários requisitos aqui para te poder entrar nesses triatlos Então sendo assim, vamos a eles Para você abrir os triatlos, você poder entrar neles aqui, você precisa E vamos às anotações Você precisa fazer depois da missão Drogas Cabumbum ou Yei Cabumbum em San Fierro Que é a última missão de San Fierro No cronograma principal Assim quando você libera lá o deserto Quando o Toreno liga para você para fazer as missões para ele no deserto A cidade de Las Venturas é liberada E a gente precisa do mapa inteiro liberado para fazer esses triatlos Certo? Então depois da missão Yei Cabumbum Os triatlos liberam, tá? Eles ficam aqui Praticamente Com essa auréola vermelha já Mas eles dizem que Não está pronto ainda, tá? Então vai dar uma mensagem de erro E só assim ele vai abrir Além disso, pessoal Mais uma tela de anotação aí Você precisa de Aproximadamente entre 50% 55% de vigor E Mais ou menos isso 55% De Perícia com a bicicleta Perícia em ciclismo, tá? Se tu tiver mais ou menos entre 50% 55% Em diante Você pode fazer este triatlo, beleza? Não precisa ser com a barra no meio É a partir de 55% Aproximadamente, tá? Barra praticamente na metade Você vai poder fazer esta Jornada aqui dos triatlos Que se chama o Beat the Cock, beleza? Bom, já enrolei demais Já falei demais Vamos lá, pessoal Ah, essencial, pessoal Mais uma tela Pra fazer estes dois triatlos É essencial que você faça a missão de Burglary Ou seja, arrombamento Que o CJ faz o roubo às casas Porque com ela a gente ganha Uma estamina infinita, certo? Tanto correr Quanto andar de bicicleta Quanto nadar A gente não se cansa, tá? Então Eu vou deixar tudo na descrição do vídeo aí pra vocês Então Façam a missão de arrombamento Antes de fazer o triatlo Porque daí Vocês não vão cansar nunca Tá, pessoal? Ah... Dicas da missão aqui, pessoal É... Vocês Se atentem Ao FPS do game Na versão DPC, tá, galera? Por quê? Com um FPS muito alto O CJ pode nadar Tipo uma tartaruga E aí É muito pesado pra nadar Certo, pessoal? O que eu recomendo vocês fazerem Limitar o FPS Se você não tá usando mods Trava ele a 25 FPS Que você vai conseguir fazer tranquilamente, tá? Eu como tô usando o mod Frame Rate Vigilante Da Mix Mods E travando a 60 FPS Ele é corrigido, tá, pessoal? Enfim Disponível Final de semana Da meia-noite de sábado Até Às 11h59 de domingo Tá, pessoal? Apenas sexta e sábado Vamos fazer o triatlo Chega de enrolação Simbora Beach the Cock Derrote o pintinho Nessa tradução aqui Então vamos começar Então aqui, pessoal Temos o primeiro triatlo Na praia de Santa Maria Ele tem a extensão De 6.75 km Sendo 350 metros De Nado Natação 5.1 km De Bicicleta E 1.3 km De corrida Let's go Aqui Começar nadando, né? Obviamente Peço desculpas aí Se vocês vão estar ouvindo Eu apertando o botão aqui Aqui como eu tô gravando Com o microfone Condensador Ele capta mais Então aqui temos 8 oponentes, tá? E aqui a gente tem que apertar O máximo do botão possível, tá? Que eles estão sempre no limite Beleza? Como novamente explicando Para vocês Se tu tiver com o FPS alto Na versão de PC O nado pode ficar Muito pesado, tá? O CJ Tem um nado muito pesado Sair pouco do lugar Nadar muito pouco E isso é corrigido Com você travando o FPS Que no caso Sem mods Fica 25 E Usando o mod Frame Rate Vigilante Lá do site Da MixMods Que foi onde eu baixei Você pode botar o FPS A 60 Que nem eu estou fazendo Que pra mim Fica melhor Que já corrige Essa funcionalidade Se aqui fosse Só com vigor No máximo Sem A missão De arrombamento Esse dia já estaria Cansando, tá? Ou se não isso Ele vai cansar Depois de qualquer jeito Então A missão de arrombamento Ajuda neste caso, tá? Eu vou estar fazendo Esse primeiro aqui Comentado Tá, pessoal? Pegar essa bike aqui E meter o pé Então agora Parte da bicicleta Beleza? Essa aqui é a parte Mais longa Do triatlo E por último Vai ser a parte Da corrida Tranquilo? Essa aqui Eu vou comentar Com vocês, tá? Já o de Palomino Creek Vai ser bem maior Ele tem uma extensão Bem maior E lá eu vou estar Usando o Turbo Beleza? Pra estar mostrando A vocês O triatlo de lá Completamente Então as dicas Eu já passei todas Pra vocês Aqui, tá? Então agora Só a gente fazer O trajeto Novamente explicando No meio do vídeo Explicarei quantas vezes For necessário Pra você fazer Essa missão Você precisa Liberar A cidade da Las Venturas Ou no caso O deserto Tanto faz Triatlo Só dá pra gente Começar a fazer A partir da missão Yei Kabumbum A última de Sanfiero Aquela que a gente Destrói o laboratório De drogas lá E aí Quando o Toreno Nos liga Para ir ao deserto Fazer a missão Monstro Pra ele Aquela do caminhão Monstro lá Aí a gente libera Todo o mapa De San Andres Beleza? E a partir da missão Yei Kabumbum Que você pode Fazer o triatlo Outros requisitos Aproximadamente 55% Da barra de vigor E Da capacidade De ciclismo Tá? Habilidade em ciclismo Pra não dar erro Também Tá pessoal? E não se esqueçam De fazer no final de semana Sábado e domingo Que é só também Onde estará disponível Cheio de requisitos Tá? Esse triatlo aqui Ele dá uma grana Razoavelmente ok 10 mil Dólares Nesse aqui De Los Santos E 20 mil dólares No de Palomino Creek Beleza? Ele Diz que cansa Mas na verdade Ele não cansa Né? Porque como eu tinha Feito a missão É normal Dessa bike Aqui O CJ Dá umas paradinhas Tá? Mas isso é Da mecânica Do jogo Beleza? Até porque Se eu não tivesse Feito A missão De arrombamento Eu já estaria Cansando E cambaleando Praticamente Aí né? Então chegando aqui No último checkpoint Da bike Podemos largar E agora Só correr Até lá em cima É uma boa Corridinha E aí E aí a gente A gente vai Completá-lo Beleza? Vamos acelerar Aqui pessoal Já que os inimigos Estão Bem atrás A recém Estão chegando Lá agora A recém Chegaram Para correr Então é isso aí pessoal Vamos terminar ali Depois a gente volta O cara respawnou ali Não é possível Não é possível Que viagem é essa O jogo Está respawnando o cara Só para criar dificuldade Por essa eu não esperava Mas beleza O jogo Pode deixar Aí pessoal Terminando Bem tranquilo CJ não está cansado Graças a missão De arrombamento Vencedor Você foi premiado Com 10 mil dólares Em primeiro lugar Só ganhando A gente passa a missão Beleza Se a gente perder A gente falha Tranquilo pessoal Murilo Outra pergunta Os triatlos Contam para a lista De 100% Não pessoal Os triatlos Não contam O carro trancado Os triatlos Não contam Para a lista De 100% Então Fiquem tranquilos Até porque O save Que eu estou usando É o save Que eu zerei Nas minhas lives 100% Cerca de um mês Atrás E eu já zerei O game 100% E não precisei Fazer esse triatlo Durante A porcentagem Contando Fiz agora Depois só para mostrar Que não precisa Então agora É o seguinte Eu vou estar indo Para o outro triatlo Que será Da praia de Palomino Creek E em seguida A gente já volta Corte acionado Pá Dois mil anos Depois Bom pessoal Estou de volta Aqui na praia De Palomino Creek Beleza galera Para fazer o segundo triatlo Beleza Esse triatlo aqui Da praia De Palomino Creek Ele é Bem maior Que o da praia De Santa Maria Tá pessoal Chega a ser Três vezes maior Que o triatlo Da praia De Santa Maria Então vamos ver Aqui as medidas Esse aqui pessoal Ele tem 20,5 km Tá É bem maior Três vezes maior Que o da outra Ele tem Aproximadamente Entre 490 e 500 metros De natação 19 km De bike Então é bastante Em questão de bike E termina com 1 km De corrida Beleza pessoal Então vamos lá Derrote o pintinho Mais uma vez Beach the cock De Palomino Creek Let's go Mais uma vez São 8 oponentes Totalizando 9 E mais uma vez Aqui Estamos nele Tá pessoal A mecânica é a mesma Então Agora eu vou estar Dicionando o turbo Aqui para fazer Esse aqui Que esse aqui É bem maior Então A cada parte Dicionando o turbo Então a gente se vê Daqui a pouco Turbo acionado Haha Tchau 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 Aí pessoal Vamos para a bicicleta E agora que tem o percurso Bem grande Tá pessoal São 19 km De bike Então Aguente pessoal Voltamos ao turbo Tchau 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 Se inscreva no canal 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 E aí pessoal Finalmente terminou a parte da bicicleta Realmente olha É tempo pra caramba viu meu amigo Olha foi um baita tempo aqui Estou com 12 minutos já Cara tu vai desde Red County Lá na zona rural Até Las Venturas Cara É muito grande É muito grande então Finalizaremos com a parte da corrida agora E aí E aí E aí Música Aí pessoal, se aproximando aqui do final Finalmente terminaremos este triatlo Ae, vencedor Você foi premiado com 20 mil dólares Em primeiro lugar Então o tráfego nessa missão aqui Ele é todo Dizimado, tá? Fica essas estradas todas vazias As ruas todas vazias E volta tudo depois que a gente termina E olha só, finalizamos aqui em frente Ao Cassino for Dragons do Uzi Mas tá aí então, tá pessoal Então, dicas passadas, tá? Estes foram os triatlos do Beach de Coque Praia de Santa Maria e Praia de Palomino Creek Beleza pessoal? Então, dicas novamente para vocês Façam a missão de arrombamento Tenham pelo menos 55% de vigor E habilidade em ciclismo E aí, façam entre o final de semana Sexto e sábado, tá? Recomendo que vocês tenham paciência Beleza? Porque realmente este segundo aqui Cara, que é o da Praia de Palomino Creek Demora demais, véi É muita cor, muita quilometragem De bicicleta Que vai muito no percurso Mas enfim, pessoal Dica mostrada Então é isso aí, galera Se vocês notaram alguma coisa Que eu esqueci de falar Ou algo que eu esqueci de mencionar Que tem a ver com a missão Deixem nos comentários Então é isso aí, pessoal Espero que vocês tenham gostado deste vídeo Esta foi a dica aqui do GTA San Andreas Dos dois teatros Beat the Cock Se você gostou do vídeo Deixe seu like Comente o que achou Se inscreva no canal Para acompanhar os próximos vídeos Ative o sininho Para receber as notificações E seja membro do canal Para apoiar o canal E ter benefícios exclusivos Um grande abraço a todos E até o próximo vídeo Falou e fui E até o próximo vídeo